Alô amigo do Pato AJC 24 Horas, bom dia. Vamos falar sobre a convenção coletiva que foi definido por feriado ao comerciário nesse sábado, dia 19. Falar com a gente é com o Neguno Gonçalves de Oliveira, presidente da Cicomércio. Então, na nossa última convenção coletiva ficou negociado que os trabalhadores no comércio continuariam com uma data em homenagem ao dia do comerciário. E este ano ficou realmente aprovado o dia 19 de agosto, é o penúltimo sábado deste mês, onde todo o comércio de Floriano ficará fechado, exceto aquelas atividades tipo assim, farmácia, posto de combustível, restaurante, rascarias, e as mercearias que normalmente são trabalhadas exclusivamente pela família. Então, isso aí a gente não interfere. Mas todas as atividades que envolvem os colaboradores, os trabalhadores do comércio, essas ficarão fechadas. Foi uma negociação que o Sindicato Patronal e Laboral procurou proporcionar aos nossos colaboradores, que tem o ano todo ali trabalhando, colaborando e não poderíamos deixar de prestigiá-lo. Então, queremos aproveitar essa oportunidade para desejar a todos os trabalhadores do comércio de Floriano, os nossos colaboradores, um dia onde possam se confraternizarem, que possam relaxar, que possam realmente recarregar as baterias. E, assim, poder prosseguir a luta. E é isso que o Sindicato do Comércio de Floriano deseja a toda a categoria dos trabalhadores no comércio de Floriano. A categoria laboral que é muito importante na vida de cada empresa. Então, repito, os supermercados serão fechados. Realmente foi uma negociação que, a princípio, houve questionamento, mas todos concordaram em realmente dedicar o dia 19 ao comerciário da nossa cidade. 19 de agosto, próximo sábado. Obrigado. 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 Obrigado.